A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, gente Queria falar Não só para os estudantes que estão aqui Mas estudantes que também não estão aqui Eu construo a ANEL Assembleia Nacional dos Estudantes Que é a entidade nova do movimento estudantil Que não é financiada pelo governo Que é financiada pelos próprios estudantes O DCE está aqui também presente Nesse ato Organizando que isso mais ajuda E a gente vem aqui dizer Que esse aluno dos estudantes Não é só dos estudantes É também dos trabalhadores Que tem que usar Porto de um transporte logo dado O que esse prefeito acha? Que a gente é sardinha? Não, não somos sardinha não Nós somos pessoas E precisamos de um transporte público De qualidade Então a ANEL defende essa luta A ANEL faz frente a essa luta E convido a todos Que estão aqui passando de carro Que estão tendo a sensação hoje Que os estudantes do ICH Passam todos os dias Galera, não é fácil não Por isso eu peço apoio Para a galera que está passando aqui Vem que apoiem a nossa aluna Que a gente consiga mais transportes Aqui para a universidade Um estudante Dê uma sardinha Para com essa ladainha Um estudante Dê uma sardinha Para com essa ladainha Para com essa ladainha Um estudante Dê uma sardinha Para com essa ladainha Obrigado Não é mole não Quero transporte E educação Não é mole não Quero transporte E educação Não é mole não Quero transporte E educação Eu quero estudar, pelo transporte eu vou lutar, vamos à luta Quem sou você? Sou estudante Eu escutei, sou estudante Mas o nome sou estudante Sou estudante, sou estudante Eu quero estudar, pelo transporte eu vou lutar, vamos à luta Eu quero estudar, pelo transporte eu vou lutar, vamos à luta Nós escutei, pela carinha, o estudante não é sadinha Nós escutei, pela carinha, o estudante não é sadinha O estudante não é sadinha O 25, vamos rodar, para conhecer o novo CH O 25, vamos rodar, para conhecer o novo CH O 25, vamos rodar, para conhecer o novo CH Aqui não passa, não passa nem O estudante quer mais pra ser Aqui não passa, não passa nem O estudante quer mais pra ser O novo CH, o 35, vamos rodar, para conhecer o novo CH O 35, vamos rodar, para conhecer o novo CH É isso aí galera, vamos se unir, vamos nos unir, vamos lutar por mais transporte Pelo transporte público, de qualidade para juiz de fora Não só para a universidade, mas para toda juiz de fora Vai deixar fechado? Vamos continuar a caminhada, interrompendo o trânsito Um aplauso para todos, da sorte O 3P, que na gaiinha, o estudante não é sadinha O 3P, que na gaiinha, o estudante não é sadinha O 3P, que na gaiinha, o estudante não é sadinha Sardinha, testo, quem é daia, o estudante não é sardinha Pulação do chão, a galera do brusão Atenção galera que tá aí no ponto de ônibus, hoje é dia de ato por mais ônibus na UFJF Os estudantes de Sardinha, nós estamos aqui pra estudar e querendo mais ônibus indo pra cá A gente não aguenta mais chegar atrasado, andar em ônibus notado Tem que pagar caro por uma passagem e essa marca dessas despes Não coloca mais ônibus circulando na UFJF O estudante precisa de buzão, o que não passam não O estudante precisa de buzão, só que não passa, não passarão O estudante precisa de busão aqui na Câmara, o estudante precisa de busão, a luta vem, que a luta cresce, vem, vem pra luta vem, que a luta cresce, vem, 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 vem que a luta vem, pelo transporte, vem, só estudante vem, vem pra luta vem, O estudante precisa de busão aqui na Câmara, o estudante precisa de busão, a luta vem, que a luta cresce, vem, 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 Só as três meses, meucedor, o estudante precisa de fusão! Vou atrás ver que não é mau, o estudante precisa infusão, vou atrás ver que não é mau, o estudante precisa difusão, vou atrás ver que não é mau, o estudante precisa de infusão. Lula sai do chão, é preciso a difusão O estudante não é sardinha 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 O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão O laçai do chão é que precisa de fusão Chegou o dia dos trabalhadores! Galera, como é que precisa? Vai pra onde? Galera, vai precisar, vem que a gente iria pegar! Ou o trânsito, agora que ele viu o trânsito! Agradecer a galera, a população, os altos fundantes, a gente vai fazer! Galera, como é que isso é tua? Pra não morrer, galera! Obrigada!